Vamos tocar um hino 283 no Contralton A CIDADE NO BRASIL 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 Glória a Deus Não saiu perfeito Né Aqui no último aqui é sacochê Não precisa ficar Né Segurando ela né Agora no último estrofe Dei uma seguradinha Mas aí Vão se corrigindo aí Viu irmãos E a hora que vem meus erros aí Pode comentar aí que eu errei Aí que eu Se ficou ruim eu volto de novo Deus abençoe A CIDADE NO BRASIL